Secrete Nebo, press, space, to code, isso aí mesmo, login, guim, olha, eu sou um menininho, eu sou uma criança, eu sou muito fofo Foice chat, não, eu gosto de push to talk, ó, gostou do inglês? Push to talk, push to talk, e agora eu quero saber qual é o push to talk, tá, how to play, eu quero aprender, ai, vai pra um vídeo, então não vou ver não Então find game, bora ver Ai, eu posso trocar de personagem, pera, eu quero ser menina, calma Olha, eu posso ter essa menina super fofinha, muito capoper, a cara dela é que ouve twice, só a cara dela que tá ouvindo ali, fancy Gostei Essa aqui, já tem mais uma cara que é fã, de quem? Do BTS Uma coisa assim, negatete alagar Mentira que set one one Esse aqui, tem cara que ouve, não sei Esse aqui, tem cara, ai, é aqueles meninos chatos Ai, esse negócio de capoper, olha que melhor Vai te lascar, menino Esse aqui, não sei também Essa aqui tem cara de ser militante, então ela vai ouvir um everglow Gostei dela, eu vou com ela Hello É inglês esse jogo? Hello everyone As pessoas em inglês? Hello? Oi, inglês? Bro, why do your mic's on so Yeah, your mic is so Like, what the f*** is happening right now Eu sou uma criança, kid Someone can help me It's my first time playing this I don't know how to play And now I'm speaking English I don't speak English very well What? You respect me I'm a little girl Menino lixo, como abre? Eu não sei nem abrir a porta, ô meu pai Breaking door, como abre? Eu não sei nem abrir a porta Someone help me, open the door, please I don't know how to open the door, galera Ó, abre, abre essa aqui Eu posso ficar escondida dentro do armário Pera, o que que tem aqui? Ó, take O que que é isso? Eu peguei uma caixa Por que que eu vou tacar essa caixa? Pode... Ah! Ah! Eu me bati, eu socorro! Help me! Vixe, o menino me matou! Ele me matou! Ah não, eu quero ir embora Eu quero ir embora Ó lá, matou outro menino Matou outra criança Meu Deus Mas não sei nem o que que eu tenho que fazer Eu só entendo Que susto Não, mas tipo assim, gente O povo nem quis me ensinar como joga Ai, que galera tóxica Eu quero que todo mundo morra também Eu quero que o menino mate todo mundo Mas eu não entendi A gente ama as crianças Aí chega um vizinho e mata as crianças Por quê? Porque o vizinho tá fazendo isso, gente Eu vou ligar pra polícia agora, né? Alô, polícia? Polícia já matou todo mundo Eu já era Ó lá, todas as crianças estão sumidas Todo mundo morreu Vocês são tão péssimos Pronto, xinguei, eles vão embora Ah, meu, eu queria falar a gente do Brasil Olá, todo mundo Meu nome é Syphanie Que isso? Olha que menino fila da pita Não posso nem falar palavrão Que menino lixo? O que é que eu faço aqui? Tem uma cri... É, aqui Oh, God We have a little child Matou a menina aqui Matou a menina Meu Deus Meu Deus Meu Deus, eu tô com medo O que é que eu faço? O que é que eu faço? Eu vou ficar aqui escondida Meu Deus, matou a menina bem agora Meu Deus, matou Pera, eu peguei uma abóbora O que é que eu faço isso? Não sei Não, eu tô ali Ei, f*** Não, eu conheço Por favor, não Morri de novo Isso é realmente Isso é tão sério, mano Você só vai fora do lado Que menino fila da pita Com esse som alto Não, quer esse menino Eu não sei quem está playing this song But I want you dead You are such You are such A lixo Marlene, are you hearing me? You have to run Marlene, I don't know how to play this game My name is Tiffany Can you help me? Marlene, Marlene de motel Are you hearing me? Spider Marlene A menina não tá me ouvindo Marlene, mulher Tu tá me ouvindo não, parceira If you know, I clap your hands I will clap for you, Marlene Are you hearing me? Yes Marlene, I don't know how to play this game Can you help me? Ela tá indo na minha cara You will not help me Why? Because I'm not supposed to be your friend I'm depressed right now You're such a bad kid Ai, mas eu gostei do jogo Eu não entendi nada, mas eu gostei Uma hora depois Uno Eu não falo espanhol Uno é espanhol Eu falo português É um, dois, três Marlene, where are you from? I'm from Brazil 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 Eu não sei o que ela tá falando Duas horas depois My English is good, Marlene Acho que ela não tá me ouvindo mais Ela deve ter me mutado Como muta a pessoa? Ah, ela com certeza me mutou Ridícula, criança ridícula Marlene Calma, você é uma criança Mas eu não tô te engano Dois horas depois Ó, bora ver Eu acho que ele vai morrer agora Que isso? Ah, matou Nadia, tô nada Ficou esse tempo todo aí pra morrer Ah, ah, ah I want a... Ah, não vou falar isso perto das crianças Eu ia falar a big... Bye, bye, guys Ok, vamos pra próxima Eu não tô gostando porque não caiu um brasileiro E ninguém quer me ensinar também Hello, hello Ah, eu sou a líder, ó Essa criança é a inventora, tem uma detetive Hello, hello, guys Hi, como é que vai? Let's go Sorry if I can't play very well It's my first time, ok? Really? Yeah, I'm new at this game It's alright I'll help you, ok? Ok, thank you Ai, o minutinho vai me ajudar You're on my boyfriend, ok? Haha, what? On your what? Yep, my boyfriend Let's kiss Haha, no Ai Just a little kiss Just like No, 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 no Ai I don't do that stuff I like this I like very much Get away from me No, you're my boyfriend I will follow you Alright, can I Can I tell you something? Yeah I'm the neighbor No, 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 no Don't do that Don't do that to me Let's do a party here Woo, woo Let's kill this Left Yeah, 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 yeah What's this? What's this? I don't know What I have to do Yes Uh, what? Ah, it's aqui It's aqui I can take it Yes, oh, thank you I will take it I'm here I'm with that Now we have to do What? I will follow you You're very cool You can be my friend Ah, thank you You're so cute Ai, ele meu amigo My name is Tiffany What's your name? Bob, Bob, it's your name Bob, Bob Bob, let's go Let's go Let's win Ah, I put this At this door Okay, sir Oh Let's go Ah, you have another Oh You're a very pro player Now I have another boyfriend Okay, calhemo You have another boyfriend? Yeah She's my boyfriend We have to find another kid Is that right? Ah Ah, okay, okay Tá, eu tô seguindo o menino Que ele tá me ensinando a jogar O legal é que eu só tô seguindo o menino Eu não tô fazendo nada Upstairs? Okay, let's go Oh I see that What? Oh, I can take it I can eat that Yes, but right now I can eat it or No, okay Hello, friend Hello, friend Hello, boyfriend My ex-boyfriend I'm like Irina Grande Break up to girlfriend Thank you Next Oh It's the outside Olha, tem várias coisas Thiogo Nossa, eles me estão sendo muito legal Ele tá me ajudando What's that? I'm scared, Bob We can escape now Okay, let's go Let's go Ai, a gente vai poder escapar, gente Ai, gente, o meu tá me sendo jogar muito Será que eu... What's happening here? Can we go? Is... Yeah? Ah, não 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 Oh, meu Deus Run Run O que aconteceu? Eu consegui correr? Eu fugi? Eu fugi? Cadê meu amigo? Bob, foge, Bob Oh, as crianças ganharam Oh, that sucked But at least one didn't Ai, arrasamos Yeah, Bob We did it Thank you, Bob You're very cute Bye-bye, Bob Ai, adorei o Bob, gente O inglês batata é um pouco diferente Gente, o importante é se comunicar Meu inglês é bom? Ruim? O importante é comunicação E o Bob me entendeu Cara, eu amei esse jogo Ai, ele adicionou Ai, vou aceitar o pedido do Bob Ele é muito gente boa Oxe, a gente tem 10 amigos em comum O que que tá acontecendo? Ganhamos a minha primeira vitória You better run 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 Tag it, tag it, tag it Essa música é do GunsGenerate Ah, é brasileiro Tu é BR Ele era brasileiro E eu tava falando aquele inglês Meu Deus Eu gastei todo o meu inglês Deu pra perceber Na hora que tu era BR Aí decidi fazer a amizade E ver a resenha Ai, valeu Ai, o áudio, meu pai Vai criar uma sala E ativar o microfone Bob foi diferente O nome da sala A sala do Bob Bob? E aí? Oi, Bob Ah, não, Bob Eu fiquei gastando todo o meu inglês contigo Ah, mas foi mó engraçado Ai, Bob Gastei todo o meu inglês Você ficou usando com a minha cara Ah, mas foi bom, mano Foi bom Mas pera Seu nome é Bob mesmo? Não Mas se quiser me chamar assim Então vou chamar de Bob Ai, já tem um namorado no jogo Ai, que fácil Um bom passo é você escolher o personagem que você quer Você vai com ela mesmo Mas cada um tem alguma diferença? É, sim Cada um tem uma habilidade diferente A sua é a líder Ela consegue aumentar a velocidade de todo mundo Ah, entendi Aí depois eu vou aprender a jogar melhor Ela dá pra ficar tirando nozes Ah, vergonha Fiquei com vergonha Falta o nome off aí, por favor, cara Se tu quer se camuflar Escolha aquele vizinho lá Que dá pra trocar de personagem Eu acabei de comprar o jogo, gente Eu sou novata Eu acabei de comprar o jogo, gente Eu sou novata Eu sou novata Eu sou margarita É, margarita É, eles estão Meu nome é margarita É, margarita Eles estão É, margarita É, margarita É, margarita É, margarita O que que eu tô falando? Me mando Desculpa Que isso? Ó, eu acho que apareceu aqui pra mim Que eu sou o vizinho E eu sou a gente Eu sou aqui desgraçado Apareceu pra... Que desgraçado Cadê o Bob? Bob, cadê tu? Bob Ai, Bob, vou contigo Vem pra cá, mulher Vem, tô indo Tem muito medo Ah, é o que que faz as pessoas correr rápido Acabei de ver aqui Você quer testar? Não, eu vou testar É uma coisa importante 60 segundos já carrega, ó Então você pode usar a vontade Ui, aqui ó, vem cá Ah, é um tropeamento Vem cá, batata Vem cá Cadê, cadê? Cadê? Cadê tu? Tem umas portas ali em cima Ali, ali Mas não entendi Esse cartão abre as portas lá em cima Pra quê? Que que essas portas ajudam? É pra você desbloquear mais lugares na casa E pegar mais chave Ah, entendi E a gente precisa de 5 chaves pra abrir tudo? Ah, que droga Pegaram Ah, não pegaram não Aqui, ó Pega isso e clica Com o botão esquerdo Você colocou na cabeça Agora se alguém tacar alguma coisa em você Aí você não leva dano Ah, isso vai tacar em mim Ai, ai Ah, meu Deus Corre, Bob Meu Deus, cada um por si Para, para O que aconteceu? Meu Deus, Bob morreu? Para, por favor Não vou matar ninguém Meu Deus, ela é vizinha Então fica longe de mim, moça Fica longe de mim, senhora Ah, não vou matar não Eu posso tentar atacar alguma coisa em você, senhora? Não Nada de agressão Pera, deixa eu tentar Deixa eu tentar Eu sou novata Ixi Ah Ai, mas por que você é a vizinha? Tem que mirar mais forte Tem que mirar mais forte Ai, como é Deixa eu ver Bem na cabeça e tal Pá Assim Nossa Se o vizinho pegar alguém Tu pode salvar jogando coisa, entendeu? Ai, mas aí você vai matar o menino Que eu sou ruim Eu não vou matar ele, vai Ele vai te salvar Mas eu já vi Ele me salvou na outra partida Corre Cadê um por si, cadê um por si Cadê um por si Ela matou o menino Meu Deus, achei que ela tinha te matado, Bob Corre, Bob, corre Corre, corre Ixi, Maria Essa porta tá fechada Cancela Ai, meu Deus Ela tá por aqui, Bob Eu tô com medo Cuidado que esse personagem leva dano de queda, viu? Ah, leva? O armário, tem ninguém Ah, droga Eu fui dropar o... Essa panela Entra dentro do armário Entra dentro do armário Por que eu não... Entra dentro do armário Pera, vou entrar então Fecha aí Ah, entendi Agora... Agora segura o botão esquerdo do mouse Parece Ai, eu tô vendo Eu tô vendo a Merid Ele fazendo um quadradinho de oito Gente, mas como eu acho coisa Porque eu não acho nada nunca Quero aprender uma coisa legal Eu quero Bora, limba Bora, bora Ai, eu amei ela Essa vizinha Essa vizinha do bem Mas tá fechada a porta aí em cima, amiga Ixi Ah, tem uma... Olha o parkour Meu cara Você vai fazer aquele truque das cadeiras Abriu o porão Que isso? Ah, eu sei fazer esse truque nas cadeiras Lá da porta Não, vamos embora Depois nós faz Vamos embora Ué, mas vamos embora Tu é a vizinha Cuidado que tem dano de queda Tem dano de queda E ela morreu? Ah, é verdade Eu sou a vizinha Bora, bora Ah, ela foi matar Ai, falta 30 segundos, Bob Corre, corre Vai fechar a porão, Bob Meu Deus, corre Vem, vem Corre, corre, corre Ah, dá a distância Ela vai me matar Ela vai me matar Ela vai puxar meu pé, Bob Usa o quê? Usa o quê? Vai, corre Eu tô presa Eu me prendi Meu Deus Não vai dar Cadê, cadê? Pra onde é? Corre, galera Ah, ela tá aqui Consegui Ai, gente Eu sou muito bom nesse jogo Vocês conseguiram 10 segundos, velho Ainda bem que você usou aquele poder Tu viu? Eu que usei Não foi ele, não Fui eu que usei, sim Eu apertei Ah, pois não foi Não, gente Eu apertei também Olha Ai, gente Achei o jogo muito divertido Quem gostou desse jogo Também já sabe o que faz desse Se gostou aí embaixo Comenta se você quer mais Secret Neighbor A Bela vai estar editando esse vídeo depois Aí não fica tão esquisito Porque eu tô fazendo isso agora Vivo nas lives Lives, inclusive Todos os dias do Facebook Game Às 18 horas E é isso, beijo Deixa seu like Compartilhe Pra ajudar o Batata Ficar famosinho